Boas, boas pessoal, André Oliveira mais uma vez, mais um vídeo hoje, porque já você vai atender, segura aí, segura aí. Bom, eu coloquei um vídeo hoje, se você não viu, tá no canal já, hoje, 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 falando sobre empréstimo bancário, as condições para você fazer empréstimo bancário, 2 a 2,5% ao ano, muito show as condições, tá? E aí nesse vídeo eu tava com essa camiseta aqui, né, do Porto, da cidade do Porto, não é, do Futebol Clube do Porto, e 3 ou 4 pessoas começaram uma guerra lá no canal, nos comentários, vocês não vão ver, porque eu tive que tirar os comentários, tinha xingamento e tal, e eu achei interessante, a abordagem inicial foi legal, né, começaram a discutir qual a cidade que era melhor, Lisboa ou Porto, mas depois começaram a partir pra ofensa, e aí eu tive que tirar os comentários. Então, vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que é que você acha? Você acha que você conhece Lisboa e você conhece Porto? Tô falando com os portugueses e com os brasileiros, ou qualquer outra nacionalidade, que conheça realmente Lisboa e Porto. Então, você vai escrever a sua opinião sobre as duas cidades, tá? O que eu tenho pra dizer é o seguinte, pra mim, são duas cidades completamente diferentes. Eu vivi no Porto quatro meses em 2001, foi quando eu conheci Portugal, né, foi a minha primeira experiência quando eu cheguei em Portugal, foi em 2001, depois voltei pro Brasil, e em 2004 retornei para Portugal e nunca mais voltei pro Brasil. Então, e quando retornei, retornei para Lisboa. Naquela época, quando eu vim em 2004, para a minha profissão, que era personal, a pouca informação que eu tive, porque na época a internet era muito devagar, muito pouca, não havia Facebook, não havia YouTube, não havia nada, eu consegui mais ou menos entender que Lisboa, para academias, para personal, na época, tinha muito mais mercado do que Porto. Então, por isso que eu não voltei a viver no Porto, tá? E resolvi morar em Lisboa. Hoje em dia, a coisa não tá assim, tanto que há vários mercados, como TI, turismo, o próprio fitness, tá muito desenvolvido no Porto. Aliás, o norte todo de Portugal é muito desenvolvido. Mas, se você for pensar na parte da arquitetura, culturalmente falando, as pessoas, são duas cidades, são dois distritos também, porque não, completamente diferentes um do outro. Eu, sinceramente, gosto de estar na capital, porque acredito que, por exemplo, quando você, não quer dizer que no Porto não aconteça isso, mas aqui acontece mais. Tanto é que alguns artistas, alguns músicos ou eventos passam por Lisboa, se tiverem agendas, se for para eles interessante, eles passam pelo Porto e vão para o resto da Europa. A verdade é que as coisas primeiro ocorrem aqui, passam por aqui, né? E depois vão para o Porto. O Porto também tem muita dinâmica, o Porto é muito cultural também, é muito louco, é muito bom também. Eu não tô dizendo que no Porto não há. Eu tô dizendo que aqui em Lisboa, para mim, o que eu sinto é que as coisas fluem um pouco mais. Até porque a capital é natural, onde está a capital as coisas têm mais dinamismo, né? Mas são cidades completamente diferentes. Então, para quebrar essa ideia, muito sinceramente, eu não vou dizer que Lisboa é melhor do que o Porto e vice-versa. Porque, para mim, são coisas diferentes. Não dá para você comparar, entendeu? Dá para você falar assim, a Lisboa é melhor do que o Porto porque tem mais cultura. Não, não é verdade. Lisboa é melhor do que o Porto porque a comida é melhor. Também não é verdade, entendeu? No Porto come-se muito bem, na região do Porto ali, nossa. A comida até é mais barata em algumas regiões do Porto, depende ali, Vila Nova de Gaia, etc. Então, você consegue... O ideal é você tirar... Se você mora no Porto, o ideal é você vir a Lisboa mais vezes, para você curtir Lisboa, para você conhecer mais. Eu conheço portugueses que não conhecem nenhuma cidade, ou seja, eu conheço portugueses que moram em Lisboa, conhecem muito pouco Porto. Foram Porto na vida inteira, em 40 anos foram duas vezes. Conheço até um amigo português, que deve ter agora 29 anos. Ele nunca foi a Vero, ele nunca foi a Viseu, né? Então, eu acho legal, você brasileiro, você que está aqui em Portugal, se você mora no Porto, vem para Lisboa, vem para a Leiria, conhece o país, vai para o sul, conhece tudo. Você vai ver que não tem essa pegada de melhor ou pior. Aliás, se a gente for pensar assim, já é mais distante ainda. Se você pensar assim, Lisboa é melhor de uma coisa que é pior. Não, Porto é demais, o Porto é muito louco e é muito bom, entendeu? E as duas coisas são muito boas, então não tem aquela percepção de uma coisa que é muito boa em relação a uma coisa que é muito ruim, não. As duas coisas são diferentes. As pessoas no Porto também são diferentes, da minha opinião, tá? Eu até achei no Porto, aqui é meio capital, as pessoas são mais aceleradas, são mais... Eu até falei num vídeo uma vez que morei em Oeiras, 4 anos, e pouco conhecia meus vizinhos. Então, a dinâmica aqui de Lisboa e região, agora eu estou morando em Leiria, né? Estou morando em Carlos da Rainha, mas quando eu morei em Lisboa também, morei em Oeiras, é uma dinâmica mais acelerada, tal. No Porto eu sinto que as pessoas, e você que mora no Porto, ou você que é do Porto, vai me dizer se eu estou errado ou não. Eu sinto que as pessoas são mais próximas. É um pouco diferente, é um pouco diferente. E já falei com vários brasileiros que estão morando aqui em Portugal já, que me acompanharam no canal, ou fizeram o tour comigo, etc. E que estão morando no Porto e dizem, André, realmente, aqui as coisas são um pouco diferentes. Mas aí tá, não é que seja melhor ou pior, não é que as pessoas do Porto são melhores que a de Lisboa. São dinâmicas diferentes, são pessoas diferentes. Então, o recomendável é você conhecer os dois lugares e tirar as suas conclusões. Mas pra fechar o vídeo mesmo, na minha opinião, não tem essa pegada de que Lisboa é melhor do que o Porto, tá bom? Pra deixar mesmo bem claro isso, e você que não vem a Portugal ainda, não fique com essa ideia, que é uma ideia totalmente equivocada, tá? São regiões diferentes, com coisas muito legais diferentes, com pessoas diferentes, e você deve vir e abrir os seus olhos e conhecer com os seus olhos do que ficar ouvindo na internet, que é coisa melhor que a outra tal, tá bom? Então, certo, eu não resisti a fazer esse vídeo hoje, porque realmente a discussão foi... E aí, é uma discussão que tem entre os portugueses também, não só pelas cidades, mas como pelo futebol, né? O futebol Clube do Porto, com o Benfica, com o esporte. Então, eu achei interessante pra você brasileiro que acompanha o canal, entender que não tem mesmo essa ideia de que uma coisa é melhor do que a outra, tá? Obrigado, pessoal, e desculpe invadir mais uma vez aí o YouTube de vocês, mas acho interessante passar essa informação. Grande abraço, obrigado, e até amanhã, o próximo vídeo. Valeu!